Olá, sejam muito bem-vindos e hoje a gente está gravando aqui de dentro de casa mesmo, porque está muito frio aqui em Anitapos, está dando menos 3 graus de madrugada, está desesperador, mas estamos aqui gravando, está tudo quentinho, aqui dentro está uma maravilha. Então, vamos aqui para as dicas que hoje a gente vai falar sobre borracha de silicone, quatro dicas aí bem importantes para você entender o que cada borracha funciona, por que cada cor e tudo mais, né, porque você vê várias cores ali e não sabe o que é melhor para o seu tipo de trabalho. Então, aqui eu estou com uma colinha aqui para justamente não esquecer de nada. Seguinte, vamos falar aqui para o primeiro ponto, que são as cores diferentes. Aqui na Rede Lease você vai encontrar as cores rosa, azul, branco, verde, vermelho e preto. Cada uma tem as suas características, o vermelho e preto a gente vai deixar para falar mais para frente. E aí a gente vai ter ali as cores rosa, branco, azul e verde. Essas cores são para você poder ter uma diferença entre elasticidade. Você vai ter uma borracha um pouco mais flexível em um ponto e outra um pouco mais rígida em outro ponto. Isso vai servir aí para o seu tipo de trabalho, dependendo da atividade que você for fazer. De repente você vai querer uma borracha um pouco mais flexível ou uma borracha um pouco mais rígida. Aqui no caso a mais flexível é a verde, ela que tem um shore de A14. É como se mede ali a elasticidade dela, se ela está um pouco mais rígida ou um pouco mais elástica. E a gente tem a rosa, que ela vai ter o shore mais alto dessas borrachas, que é de 15 a 19. Claro que a preta e a vermelha tem um shore bem maior, mas aí eu estou classificando ela em outra categoria, porque elas são para uma função um pouco mais específica. Então a verde, que é a mais flexível, é indicada ali para você que tem algum tipo de trabalho, que tem muito detalhe, onde o silicone vai fazer muita volta na peça e você vai precisar sacar ela ali, vai precisar torcer um pouco o molde na hora de tirar. Isso vai te facilitar um pouco a vida e vai ser melhor para você fazer esse tipo de trabalho. É claro que se você for fazer uma peça muito grande, de repente uma borracha de silicone vai ficar um peso enorme e aí ela pode até afundar um pouquinho, baixar um pouquinho, entortar um pouco a forma. Então não é legal para esse tipo de trabalho. É legal para umas peças onde você vai fazer uma camada fina, não vai botar muito silicone exagerado ou se você vai trabalhar com essas formas muito complexas que vai te exigir de você torcer ali o molde. Por exemplo, às vezes você vai fazer até uma forma simples, como uma bola, mas você deixou só um buraquinho ali na saída para poder tirar essa bola dali de dentro. E aí você consegue empurrar o molde, ele vai dar uma elasticidade um pouquinho. Claro que você não pode exagerar, você tem que ver o ponto correto. E aí você consegue sacar aquela bola dali de dentro. Então essa elasticidade funciona muito para isso. A branca e azul, que vai ter um choro ali por volta de 10, de 9 a 10. Estou aqui com a cola toda porque é difícil gravar tudo isso. Esse é o intermediário ali que vai ser entre a um pouco mais rígida, que seria a rigidez média, e a flexibilidade média e a flexibilidade alta. Então você tem um intermediário ali. No caso, se você tem alguma dúvida, ah, será que eu compro uma mais flexível ou uma menos flexível? Se você não sabe o que é melhor para o seu trabalho, compre a azul ou a branca. Elas vão ter o mesmo choro, a mesma flexibilidade. Então você pode escolher ali por causa da cor. Às vezes você quer fazer algum tipo de trabalho, que você quer, por exemplo, trabalhar com dois materiais, duas resinas diferentes. A resina epóxi e a resina cristal. E aí você pode trabalhar com esse mesmo tipo de molde, né, a baixa de silicone. E você vai ter, por exemplo, você pode separar a azul só para aplicar a resina cristal e a branca só para aplicar a epóxi. E assim você consegue ali visualmente, rapidamente, conseguir fazer essa diferenciação. Ou simplesmente por gosto, você, ah, não acho mais bonito o molde branco, acho mais bonito o molde azul. Você pode ter esta escolha aí. E também isso nada impede de você, mesmo tendo flexibilidades diferentes, você misturar ali todos os silicones. Se tiver alguma sobra, alguma coisa, vai ter uma flexibilidade intermediária ali. Mas você consegue também trabalhar da mesma forma. E a rosa, que tem o choro maior, ela tem a flexibilidade média. Ela vai ser um pouco mais rígida. Então você consegue fazer um molde ali um pouco maior. Ali não vai ceder tanto, não vai deformar, nem nada. Então você consegue ali tirar suas cópias, uma peça um pouco maior, que exige um pouco de estrutura. Por exemplo, às vezes você vai usar a borracha verde, se você faz uma peça grande, você vai ter que fazer ali uma estruturinha em volta, uma madeirinha para segurar o molde e tudo mais na posição correta. Já se você usa a borracha de silicone rosa, você consegue... O próprio silicone já estrutura ali aquela caixa, você consegue fazer uma peça assim, ó, desse tamanho, uma caixinha assim de silicone, borracha de silicone, e ele vai se sustentar sozinho. Então isso facilita bastante aí. E você não precisar fazer nenhuma caixa em volta, nem nada. Depois a gente tem os outros tipos diferentes de silicone, que são o vermelho e o preto inicialmente. O vermelho é para você trabalhar com altas temperaturas. Então você pode utilizar ali, por exemplo, derreter um estanho. Tem vídeo aqui no card aqui para você ver, você derrete um estanho e faz uma cópia ali em metal. Então você consegue trabalhar com o metal derretido, no caso. É claro que você tem que ver o ponto de fusão máximo que a borracha de silicone aguenta e também o ponto de fusão que o metal vai precisar. Claro que se o metal ativar um ponto de fusão maior, não vai funcionar porque vai acabar estragando a borracha de silicone vermelho. Então fique atento à temperatura máxima da borracha. A borracha de silicone preta, ela tem a mesma dureza que a vermelha, a flexibilidade é quase zero. É muito pouco, se você tentar deformar ela vai acabar partindo. Porque ela tem essa outra função aí, no caso da vermelha, para trabalhar em altas temperaturas. E o preto que é muito utilizado para você fazer pneus de miniaturas. Você quer fazer alguma coisa com aparência de borracha, você tem algum molde de silicone. Aí você fala, nossa, eu quero tirar uma cópia de um pneu, de alguma coisa assim. Ou alguma coisa num formato de borracha. Qualquer coisa que você quer ter, aquela aparência de borracha mesmo, aquela pega de borracha. Você pode utilizar, por exemplo, um molde azul ou branco. Depois você passa ali a vaselina em pasta em todo o molde. Derrama o silicone preto. E aí você vai ter uma cópia em borracha. E aí você consegue fazer coisas emborrachadas e tudo mais. Mas é muito legal. E aqui tem um vídeo também, onde eu mostro, ensinando a fazer pneuzinhos de miniatura. Fica muito bonito, fica com aparência de borracha mesmo. Então é uma coisa muito legal. A gente tem também o silicone aqui, alimentício. Que você vai poder utilizar ele para produzir alimentos mesmo. Você pode colocar chocolate, gelatina, sorvete, qualquer outra coisa. Qualquer coisa que você possa se alimentar ali naquele molde. Todas as outras borrachas não é recomendado você utilizar para produtos alimentícios. Somente esta borracha que ela é preparada para isso. Então não é tóxica nem nada. Não tem perigo algum. Você pode fazer todas as suas comidas e tudo mais. No formato que você quiser. Então você consegue ter formas especiais, formas específicas e exclusivas para você. Também tem a borracha de silicone BX3, que ela é a borracha que tem a maior resistência aqui. Então ela vai conseguir ter uma maior resistência à tração. Você vai conseguir tirar mais cópias de resina com esse tipo de borracha. Ela é uma borracha que é mais cara que as outras, que é branca, que é azul e tudo mais. Mas você também tem um ganho em durabilidade de molde. Então ela vai ter uma resistência maior, não vai partir tão fácil, não vai ressecar tão fácil. E você vai conseguir tirar aquelas muito mais cópias do que você tiraria com uma borracha normal. Borracha de silicone que já foi falada anteriormente. E aqui a terceira dica que é muito legal, que aqui nos vídeos a gente não costuma falar muito. Porque é um pouco mais tenso assim. Você tem que ter uma certa habilidade já com a prática de fazer moldes. Que é a borracha de silicone, a tradicional, a branca, a azul, a verde e a rosa. Você vai trabalhar com 3% de catalisador. Esse é o recomendado aqui pela fábrica. É uma quantidade que você vai conseguir misturar com calma e aplicar no molde e dar tudo certo. Tem uma cura perfeita, tudo bonitinho. Mas se você já trabalha com molde, já tem uma facilidade com isso, você pode acelerar esse processo de cura. Então, por exemplo, às vezes uma borracha que demora 2 horas para fazer a cura completa. Você pode encurtar o tempo ali por volta de 30 minutos, 20, às vezes até 10 minutos. Tudo isso se você utilizar uma porcentagem maior de catalisador. No caso recomendado, que é o que a gente recomenda para você, é você utilizar 3%. Mas dá para utilizar até 6 ou 9%. 9% você vai ter que misturar muito rápido e aplicar muito rápido na sua peça ali. Coisa ali de menos de 1 minuto, 30, 40 segundos para você conseguir fazer uma mistura. Você faz uma mistura rápida e aplica no molde. Você só pode fazer isso a partir do momento que você sabe misturar com uma certa facilidade todo ali o catalisador na borracha e depois saber também aplicar no molde de uma forma rápida que não dê bolha nem nada. Então, muito cuidado quando você fazer isso. Só faça se você tiver muita experiência, senão você vai perder muito material. E a quarta dica aí também muito importante, borracha de silicone é um material aí que causa umas perdas. Sobra material ali no fundo do pote, da onde você mistura. Tem aquele molde que você já utilizou muitas vezes, ele já está destruído, já ressecou, ou às vezes ficou um pouco periento, qualquer coisa assim. Você pode reutilizar toda essa borracha, tá? Tem um vídeo também aqui no card, onde a gente mostra como reaproveitar toda essa borracha. No básico, você tem a sua peça, você vai fazer o molde dessa peça, você vem com o silicone virgem, com o catalisador, aplica uma primeira camada, que essa primeira camada é a camada que vai ser a bonitinha, para dar um acabamento bonito no seu molde. Depois você vem com as sobras do seu silicone, as que já estão curadas e velhas, você pode picotá-la inteira, moer num moedor de carne, qualquer coisa do tipo, e você pega todo esse farelo, todos esses cubinhos de borracha de silicone, coloca no molde, para ele ocupar espaço, e depois você vem com a borracha de silicone virgem, com o catalisador, e completa o molde, para você ter ali o mínimo de gasto possível de silicone virgem, tá? Não se preocupe que o silicone vai fundir totalmente com o outro, e você nem vai conseguir saber diferenciar, se for da mesma cor, o que é o velho, o que é o antigo e tal, qualquer coisa do tipo assim. Então você consegue reaproveitar muito bem, tá bom? Eu espero que essas dicas aí tenham sido muito boas para você, coloque aí nos comentários outras dicas que vocês querem também, está saindo alguns vídeos aí onde a gente está falando sobre os materiais, então coloque aí nos comentários que eu quero saber de você aí, as suas dúvidas, para eu poder fazer o próximo vídeo, tá bom? Se inscreve, dá aquele like, e aqui do lado tem outros vídeos bem legais para você assistir, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!